Eu acredito que na vida e na arte a gente tem que fazer as coisas de verdade. A arte é a extensão da vida e ela me ajudou a entender muita coisa. E eu desde sempre tive essa relação com a arte, com a música. E quando eu comecei a mexer com artes plásticas mesmo, eu percebi que eu podia dar cor aos sentimentos. Eu descobri que eu tinha algo para dizer, para mostrar, para cutucar. Eu gosto muito de moda e gosto da simplicidade das coisas. Eu não faço diferença desses meios de comunicação. Eles, pelo contrário, são ferramentas que me ajudam muito a viver. Eu faço todos com a mesma intensidade. Eu busco no caminho das artes, entender a vida. A cultura consegue unir todas as classes, todas as cores. Eu era punk rock, era o movimento punk na adolescência. A roupa fazia parte da armadura. Era um jeito de você mostrar também quem você era. Eu continuo com essa pulsão, faça você mesmo. Essa pulsão rock de escolher coisas que me agradam, que sejam coerentes comigo. Eu não sei, é estado de espírito também. Eu acho que quando fomos escolher, eu falei, estou no estado de espírito de um lugar que eu não conheço. E de que pode ser muito bacana, que eu posso sair daqui também e para outro lugar que eu vou estar na minha paleta ideológica.